Eu vim por causa do seu livro, Dr. Neumann. Ele mudou a minha vida. Que bom que ele lhe foi útil, senhor. Foi sim. Graças à psicologia reversa, eu realizei o meu destino. Cadê ele? Ele não é um bom ouvinte? Isso me dá vontade de explodir alguém. Você serve. Não habla milíngua? Sem problema. Eu falo a língua universal do capu. Cara, peraí, peraí. Dada tão tempo. O que é isso? Eu sou só um panaca que trabalha num banco, tá bom? Trabalhar no banco é tudo que eu faço. Por favor, não me mate. Você não tem amor próprio. Ah, mas nem um pouquinho. Eu sou um covarde. Eu tenho medo de borboleta. Olha como eu sou covarde. Você é patético como um tipo de... Capacho humano? Isso, é isso. Um capacho. Tudo bem. Limpe os pés em mim. Tá bem. Mas depois eu vou... O quê? Existem três coisas que eu não suporto. Vagem em lata, cuecas de nylon... E cretinos que batem nos meus amigos. Verdinho, como você. Isso mesmo. Eu tenho um monte de porcaria para tirar desses pisantes. Confie de novo no relacionamento. Aqui é o Lider Verde. Vamos entrar. Bombas lançadas. Meidei, meidei, me danei, me ferrei, doresdei, me acabei, meidei, meidei. Cadê minhas bombinhas? Não importa. Tenho o maior bom de todos bem aqui. Vou arrasar a cidade inteira. Ah, com a minha carga de plutônio. Todas as malditas crianças que nunca compraram meus balões. E todos os caras verdes que tentaram me impedir. Sou o único que pode sobreviver a um estudo de plutônio, pois sou cablamos. O indestrutível. Lamento, você não pode ser nuclear. Meu restaurante favorito fica aqui. Chega o tarde, Verdinho. Diga adeus. O que é isso? Hum, falta um pouquinho de sal. Pipoca? Pipoca? Mas como? Não. Bom, foi assim, querido. Troquei sua carga de plutônio por uma carga de pipoca. Sê com pipoca? Copiei a ideia do livro besta que achei no teu cinto. Cara, eu não posso evitar que você exploda, mas posso instalar essa válvula maneiríssima. Quanto é que você paga, garota? É isso, vai diminuir a pressão. O que é que ele comeu, o anjo, hein? Não, senhor, eu não tenho uma razão pirada para ficar fora o dia todo. Então vai voltar para as contas novas, senhor Epikis. Stan, que tal o meu chapéu Carmen Miranda? Olha, talvez o chapéu não seja uma ideia assim tão boa. Ah, então talvez o encontro não seja uma boa ideia. É, eu sei que eu vou conseguir a promoção e o encontro algum dia. E farei isso sendo o velho eu, Stanley. Mas enquanto isso... Máscara salva a cidade outra vez. Não sabem quem eu sou. Máscara salva a cidade. Eu sou um herói. Esse aí sou eu, ó.